Em outubro de 2020, a CC Videira, através da visão e da ação dos nossos pastores Costa Neto e Neném Costa, começam mais um projeto de expansão do reino de Deus, mais um projeto de ser relevante na sociedade, o projeto CC Videira Unidades Prisionais. Nós começamos no Centro de Detenção Provisória, em janeiro de 2021, nós fomos para o Sobreira Morim, em fevereiro de 2021, nós ingressamos no IPPO2, em maio de 2021, nós ingressamos no Irramã Imelda e muito em breve, nós ingressaremos no Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa. Nesses oito meses de atuação da CC Videira nas unidades prisionais, nós tivemos 152 cultos, uma média de 48 internos por culto e 1.185 novas decisões. Nós terminamos a primeira turma de Fundamentos da Fé no Centro de Detenção Provisória e essa semana começamos mais duas turmas no IPPO2 e no Sobreira Amorim. Como a Igreja que vive, ama e serve, nós também servimos ao Estado. De que forma? Sempre que nós vimos a necessidade, nós assumimos a responsabilidade de contribuir com alguma coisa relacionada às obras dentro da própria unidade e as salas que foram criadas para os cultos, elas também servem o Estado com outros cursos que são oferecidos tanto para os internos e eventualmente para os policiais penais. Hoje nós contamos com 38 voluntários que todos os domingos e sábados, por conta do Fundamentos, eles revezam na transmissão dos cultos dentro das unidades prisionais. É impressionante ver o que Deus tem feito na vida de cada interno. É impressionante ouvir o depoimento através dos áudios de cada voluntário quando saem das unidades prisionais. Nós estamos sendo trabalhados, nós não estamos apenas contribuindo com a vida dos internos, com a vida dos policiais penais, mas nós estamos contribuindo com a nossa própria vida. Através desse trabalho, a misericórdia de Deus é impressionante, é sobrenatural durante os cultos ver o mover do Espírito Santo na vida dos internos. Eu vou compartilhar com você quais são os nossos próximos desafios. Vou falar logo o primeiro deles que é o maior, começar o trabalho no Instituto Penal Feminino. Depois que o IPF estiver pronto, nós vamos atender por domingo de 1.630 a 2.000 internos, incluindo homens e mulheres dentro das unidades prisionais. Nós precisamos correr com essa obra aqui, nós estamos com as expectativas muito elevadas. Também temos o desafio de alargar a estrutura do Irmã Imelda. Hoje nós ainda não colocamos a nossa estrutura de excelência lá, porque nós contamos com a ajuda da direção da unidade prisional, com uma sala que elas já tinham. Então o nosso investimento ainda não foi completo lá no Irmã Imelda. Mas nós precisamos alargar a sala para caber mais gente. É válido dizer, gente, que no Irmã Imelda nós atendemos a população de idosos, a população de deficientes físicos e também a população GBT. Queria te dizer que você pode contribuir de três formas. A primeira delas, orando. Ore por nós, ore pelos policiais penais, orem pelos internos, pelas internas, orem pelos voluntários, porque nós precisamos da tua cobertura em oração. Outra forma que você pode ajudar é servindo, fazendo parte desse time de voluntários que vive, ama e serve dentro das unidades prisionais. E a outra forma que você pode ajudar, como já tem ajudado, é disponibilizando alguma oferta, algum recurso, que nós possamos destacar, que nós possamos separar para a conclusão dessas obras. Esses são os nossos desafios. Nós somos muito gratos, muito gratos mesmo pela visão dos nossos pastores. Somos muito gratos à Secretaria da Administração Penitenciária, na pessoa do Mauro Albuquerque, na pessoa do Alexandre Leite, que tem contribuído, que abriram as portas para que nós pudéssemos prestar essa assistência religiosa. Nós também queremos ir muito além, e para isso precisamos da tua ajuda. Não sou eu, não é você, não é sequer a igreja que pode transformar a vida de alguém. É Jesus Cristo, aquele que diz, ainda que você não acredite, ainda que a família não acredite, ainda que a sociedade não acredite, eles são escolhidos meus para pregar as boas novas do meu Evangelho. Legenda Adriana Zanotto